É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. Eu acho eles instáveis. Nossa. Aí, calma. Calma. Capricha. Hoje não. Hoje não. É o Flemy, você acha? Hoje não, brasileirinho. Toma. Gal? Gal? Quantos meses há mesmo? Te amo. Manda salva para o Joel de Portugal. G? 3? X? Nossa senhora, cara. Que abalo, velho. Nossa, o que aconteceu aqui, rapaziada? João de Portugal. Um salve. Tá tranquilo. Tá tranquilo. É o Deco. É o Deco. Será que ele joga? Joga nada. Joga nada. Ah, cara. Porra, Galês. Porra, mãe. Eu juro que foi para testar, Michel. Eu juro que foi para testar, cara. Ah não, mano. Ah não, mano. O que é isso, mano? Eu juro que foi para testar, cara. Eu nunca vi esse cara. O que é isso, mano? Olha o rosto que esse cara ganhou, mano. Eu juro que foi para testar, cara. Nossa, cara. Nem eu tô acreditando, velho. É o do amor. Nossa, velho. Que absurdo, velho. É muito forte, Gal. É muito forte, né? Nossa, cara. Resolve fazer o equinho aí. Nossa. Nossa, que gostoso, cara. Que gostoso. É esse aí, ó. Ah. Não conta para o Vini, hein, velho. Não conta para o Vini, velho. Não conta para o Vini, aí, né? Não conta para o Vini, velho. Vocês... É um robô... O robô Corner. Preparado para clutches. Uma máquina... Programada para clutches. Ele não erra. Ele não falha. Nunca errou. Obsoleto. Obsoleto, cara. Obsoleto, cara. Tá aqui. O que ele fez agora, hein? Olha agora, olha o lugar. Pausou. Aí, bonito, hein? É o... É o... Eu ziquei o replay, velho. Oh, não, não, mano. Eu estou zicando até replay, brother. Não, mano. Ele tomou um spam que você nem percebeu. Ainda tem jogo aqui. Não. Danoko jogando muito bem. É. Calma. Mas o Danoko está jogando bem. Não tira aí o... Aí. 12 a 6. Mano, 12. Tu não gosta muito dele, não, Gal? Do Danoko? Eu gosto. Tem alguma coisa contra ele? Eu gosto, cara. Você acha que eu disse que é ele ali? É esse varado de um... Não, não, não. Ele tomou um tiro por causa de baixo do que? Porra na fly. Ele vai abrir e dá uma só. Vai abrir e dá uma só. Toma, Toma. Toma, Toma. Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, 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 Toma. Toma, Toma. Aqui a gente está. Ó. Ó. Está bonito, hein, KM. Está bonito. Aí. Era só não ter falado, né? Era só não ter falado. Porra. Contra a BR. Os caras são acordadão, né, cara? Contra a BR. Os caras são acordadão, né? Porra. Né? Olha. Contra a BR. Os caras são acordadão, né, velho? Vai. O Infinity flechou e vai aparecer. Boa, Mula. Isso. Fica no bombe não. Deixa o PTR. O PTR é o cara que não mata ninguém. Esse cara aí, ó. Oh, não foi fácil. Isso é estranho. Inzicável, velho. Inzicável, eu diria. Inzicável. Ele já escutou, ó. Já escutou. Opa! Opa! Inzicável. Inzicável. Lá foi o Costa ali, tela feia. Nossa, aí não tem como, mano. O Guardian não vai conseguir descer. O Simpo não vai conseguir descer dessa escada nem a pau. Olha lá. Olha lá. Ah, que dó, mano. Olha o Olof. Cara, é muita experiência, velho. É muita... É muita experir esse time, velho. Você é Gode mais. Tamo junto. E esse... Aí, 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 aí se coa experir, né? Aí se coa experir. MG, Mato Grosso. Mato Grosso, sim. G, 3, M, G. Lá. Tá. Cara, é... Aí se coa experir, né? Isso é Counter Strike. Tamo na semifinal, velho. Tamo na semifinal, porra. Porra. Calma, calma. Segura. O Homem é bravo. O Homem é bravo. Cobre! Cara... Oh, juro pra vocês, mano. Esse round é da NTZ Pode me crucificar, velho E eu vou do quê? Eu vou de KN, mano Eu vou de... The Criminal The Criminal Eu quero você, KN, eu quero você, KN The Criminal The Criminal The Criminal Eu acho que é o Tarantino, a vida não é leve Queremos ser rico, eu devo ser maluco Quero mais que isso, eu insisto nisso Já que acredito, me acho esquisito Mas fiz meu caminho, talvez arrogante Se quiser explico como conseguir Passar outro nível Sempre altos e baixos, é o que me destrói